E eu respeito, você me trata bem, eu trato você bem. Você olha isso aqui, você consegue dizer absolutamente tudo o que compõe essa água? Não, eu quero dizer o que essa água me provoca. O que é que essa água, em termos, ao beber essa água, você vai sentir o quê? O gosto. Vai matar a sua sede. Ou seja, você está, de maneira prática, tendo a possibilidade de julgar a função da água. A função da água é matar a sua sede. Certo. Porque você está, de maneira prática, sentindo o gosto da água.